Olha só, notícia importante, tá? Adriano Galisteu corre risco de perder a audição com doença pouco conhecida. Vamos ver, a informação vem lá do IG. Adriano Galisteu revelou que sofre com a doença pouco conhecida que a impediu de seguir com o sonho de ter um segundo filho. A apresentadora da Record tem otosclerose, condição autoimune que afeta o osso do ouvido interno e pode causar perda parcial ou total da audição. Ela admitiu que considerou tratamentos alternativos para engravidar, mas desistiu devido ao alto risco. A modelo abriu o jogo sobre o desejo de aumentar a família no primeiro episódio de Barras Invisíveis, um documentário do Universal Plus, eu acredito, na qual ela conta detalhes de sua vida e rotina. Adriano também se queixou da falta de libido aos 51 anos. Abre aspas. Se isso for real, porque assim, alguns médicos seguem essa linha e outros não. Mas, se isso for real, eu nem quero ficar grávida, porque eu não quero correr o risco de perder o outro ouvido. Pontuou ela ali em uma consulta médica gravada para o documentário, tá? Abre aspas. Eu não posso arriscar pelo tempo, pelo meu trabalho e pela minha saúde. Eu me sinto muito bem para gerar um filho e ser mãe de novo. Me sinto inteira para isso. Apesar de ter 50, eu juro que estou falando sério, acrescentou a Adriane, tá? Eu me conheço muito bem. Se eu não tivesse passado por isso, eu já teria ficado grávida. Pelo menos mais um filho eu teria. Eu dou um passo para frente e dois para trás. Por quê? Por causa dessa questão, disse ela. E a apresentadora explicou que, neste momento, havia entendido sua condição física e está feliz com seu único filho. Por outro lado, Adriane tem receio de que o marido deseje um herdeiro. Abre aspas. Eu já falei com alguns médicos. Não há uma ordem. Tem gente que perde a audição em um ano e tem gente que perde em 30 anos. E eu não sei como vai ser, temeu ela. Então tá aí a informação da Adriane. Eu acho que o desejo que a gente tem é para que não aconteça, né? Que ela não perca a audição. Que ela possa ficar bem com essa doença que a comete, né? E que dê tudo certo. E se for para ter um filho que tenha, mas que não aconteça nada também. Não tenha nenhum dano ali causado a audição dela. Ficar na torcida para que dê tudo certo e que as melhores escolhas sejam feitas ali também. Neste momento que ela vem passando, tá? Quero saber sua opinião também. Vai comentando aí. Deixe o seu like.